O que é o publico? O alpinismo social, o demagogismo, a demagogia populista, a demagogia do voto de pobreza, o ato de fazer média, a persuasão a todo custo, a retórica populista, o caudilismo populista, o furor populista do chavismo na Venezuela, o populismo despudorado ditador, as manipulações interconscienciais. Os fascinos de grupo, o vinho da ovação, a autodepravação das lideranças, os cantos das sereias intrafísicas, as plateias sadias, as plateias nocivas, a freguesia cativa, a clientela dirigida, as interprisões grupo-cárnicas. Agora nós damos aqui uma listagem de sete ponderações dentro da experienciologia, para a pessoa ver alguns dos ângulos da vida do publico. Os relacionamentos mais demorados com as demagogias do publico são chamamentos óbvios para a interprisão grupo-cárnica da consciência incauta em todo lugar, em qualquer tempo. Você mantém relacionamento direto com algum público-cárnica? Você vive autoconsciente contra a realidade nefasta do publico? De modo que nós temos aí nesse verbete 34 logias e 4 máximas. Vamos pensar nisso. Tem lógica isso que eu falei aí para você, Wadden? Tem? Agora, você não é público atualmente, tá, Wadden? Eu quero te explicar. É, não. Aqui tem vários que não são mais. Entende? Deixar de ser. Eu não falei nada da Tânia, nem do Laeno Loche, nem também, não falei nada, não falei nada da, da, quem? Quem é que vocês acham? Da, quem é? Falta uma, falta uma. Arroz, mas tem uma, que é outra, que eu ia falar. Ela estava lá embaixo. Ela está na sua frente. Falta, quem apoia a publicula, no fundo é publicula também, sabe? Tem muita gente que apoia o publicula. Pois é, mas quem... Mas a maioria do povo... Agora, eu estou falando aqui sobre interprisão, grupo kármica, né? Está na interprisão. O processo é esse, é. Agora, é o que eu sempre falo, já vou repetir pela décima vez, os ditadores... Ele é impressionado consigo mesmo. Os ditadores sejam de direita, porque a Tânia não quer que fale que seja só de esquerda, de direita, de esquerda... É lógico. De cima, de baixo... De baixo, da esquerda, da direita... Agora, eles... Do azul e do amarelo... Eles são publicula... Do verde e do vermelho... E bastante populares... Do baixo e do gordo... Bastante populares, talvez tenha alguma exceção. Pois é. Mas agora, é a aura populares... Sabe o que é isso? É o que nós estamos falando aqui, ó. Aura populares. O primo interpares, abusador do poder. De modo que... Nós estamos aí. Nós estamos aí juntos. Não é isso? Você viu o Franco, Stalin... Franco, Stalin, Hitler... Não, todos os seus amigos. Todos. Agora, o Mussolini... O palhaço do Mussolini, que ele tinha uma expressão de palhaço... Mussolini... Mussolini foi um palhaço, que eu sempre fui contra ele também. A posição dele... Impressionante. Você tem razão. Mas é isso, minha gente. Hoje não tem mais ambiente para vocês nesse nível, tá? Vamos pensar no outro. Agora, eu acho que aqui não tem mais nenhum público, é por isso que eu estou falando. Mas é bom a gente entender isso. De qualquer maneira, o seu passado já está adicionalizado. Viu, Alen?